E aí pessoal, tudo bem? Alexandre de volta. Hoje vamos falar aqui um pouco sobre a promoção Mega Marcas do AliExpress. Ficou interessado? Fica de olho no vídeo. Olá, meu nome é Alexandre e neste canal você verá tutoriais, reviews e dicas de produtos de foto, vídeo e drones. E se você curte esse tipo de conteúdo eu peço que você se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe e também deixe sua mensagem para que possamos cada vez mais aumentar a nossa comunidade. Bom pessoal, no vídeo de hoje falaremos sobre a promoção Mega Marcas do AliExpress. Vou colocar no vídeo para vocês algumas promoções, principalmente de drones. Para quem está interessado em adquirir um novo drone ou um drone de entrada, eu vou passar por vários drones aí que estão em promoção. Bom, primeiramente aqui vamos falar com o já consagrado DJI Mini 2, tá ok. O valor dele aí já na promoção sai R$ 2.577, mas quando você joga lá no seu carrinho de compras, você ainda recebe aí mais R$ 115,02 de desconto. Esse drone caindo aí de R$ 2.570 para R$ 2.455,06. tá ok. Tá com um excelente preço aí. Todos esses drones que eu estou falando para vocês são drones estándar, tá. Existe também a promoção para aqueles que tem os combos Fly More aí entre outros. Bom, então aí o drone é um drone que eu vou mostrar para vocês. O drone é um pouco mais caro, né? É o Alteo Evo Nano. E esse Alteo Evo Nano está saindo por R$ 3.194,00. Tá ok. Já está com o valor de promoção. Você ainda pode clicar aqui e pegar mais cupom de desconto aqui da loja, tá? Mais esses R$ 5,37. E aí quando você joga lá no seu carrinho, você vai ter aí um total de R$ 89,64 de desconto. Esse drone caindo aí para R$ 3.104,87, tá? O Nano, ele tem uma diferença aí, tem dois Nanos, né? o Nano é Plus e o Nano Normal. Esse aqui que eu tô falando é o Nano Normal, tá ok. A grande diferença aqui para o Plus é a questão da câmera, tá? Percebam que a câmera aqui do Nano aqui, ela é vermelha, do Nano Plus é vermelha porque ela tem um sensor maior e a inscrição aqui do Nano Normal, ó, é branca, tá ok. Vai fazer um pouco de diferença aí dessa câmera de um para o outro quando você vai filmar a noite, tá ok. Como o Plus, ele tem um sensor maior, vai captar mais luz e você vai ter uma qualidade maior a noite. Bom, continuando aqui, vamos aqui para o nosso FIMI X8 Mini, tá ok, que é fabricado aí, como já disse, pela FIMI, que é uma subsidiária da Xiaomi. Xiaomi, ou como você queira falar, tá ok. Então, é um dronezinho de qualidade, eu fiz um unboxing, primeiras impressões, eu vou deixar aqui no card o vídeo para quem quiser assistir, tá ok. E eu vou fazer alguns testes com ele e sairão aí nos próximos dias o teste com o FIMI X8 Mini. Bom, o FIMI X8 Mini aqui na promoção, ele está saindo R$ 1.615, mas como eu falei, quando a gente joga no carrinho ainda tem mais desconto. O desconto é de R$ 123,66 e o drone cai aí por um valor abaixo de R$ 1.500. Para quem está querendo entrar nesse mundo dos drones, é um excelente negócio. Então, um drone de R$ 1.491 com uma câmera aí de 4K, com vários modos de voo inteligentes, vários quick shots. Vocês viram aí nos próximos vídeos o meu teste com o FIMI X8. Eu sou usuário DJI há mais de 3 anos e eu vou testar esse vídeo aí e vou dar minhas impressões, tá. Então, é um drone, esse kit ele é o Pro, que tem uma bateria mais leve, tá ok, que deixa ele abaixo ainda de 249 gramas. Eu acho que, se não me engano, 245. E ele voa aí até 8 quilômetros, tá ok. E também, como eu já falei, câmera 4K. Bom, está com um belo preço para quem está interessado em entrar aí nesse mundo, é uma bela compra, tá ok. O próximo é o nosso queridinho DJI Mini 3, tá ok. Bom, nesse primeiro kit aqui, ele é o kit Standard, tá ok, com DJI RC. Bom, ele está com o valor de R$ 6.037,26, quando a gente joga lá no carrinho, você tem um desconto aí de R$ 115,02, ele cai para menos de R$ 6.000,00, cai para R$ 5.922,24, tá ok. Ele é um pouco bem mais caro que os outros, mas é a nova coqueluche aí do mundo dos drones. Bom, pessoal, o próximo é o Mini 3 também, só que com o controle normal, tá ok. Está saindo por R$ 5.012,18, e quando a gente joga lá no carrinho, ele vai sair aí por R$ 4.897,16, tá tendo um desconto aí de R$ 115,02. Também está com um excelente preço. Bom, o próximo, pessoal, é um acessório que são os filtros NDs aí, polarizador e UV da Kinef Concept, tá. Ele é um kit bem completo, tendo aí quatro filtros NDs, um polarizador e um UV. E ainda vem um kit aí com quatro hélices. Bom, esse kit está saindo aí na promoção já R$ 250,30, mas quando eu jogo lá no carrinho, ele acaba saindo aí por R$ 230,00, tendo aí R$ 19,74 de desconto. Bom, pessoal, o vídeo de hoje é esse. Falando um pouco aí sobre a promoção Mega Marcas do AliExpress. Todos esses drones que eu apresentei para vocês estarão na descrição, tá ok? O link para a compra no AliExpress. Você pode fazer a compra pelo link, você não vai ter nenhum custo a mais e estará ajudando aí o nosso canal a melhorar cada vez mais. Bom, pessoal, o vídeo de hoje é esse. Eu vou ficando por aqui e até o próximo voo. E até o próximo voo.